Sei que em cada lá que o tempo nos leva, Deus morou na erva e a água esfria. Então bato as braças, reacendo o fogo, faço um bate novo pro meu dia a dia. Em nossa terra, vejo ordem e progresso. Pra alcançar o seu sucesso, faça sempre como eu. Guardo um retrato do Brasil de corpo inteiro, para ser mais brasileiro e orgulhoso do que é seu. Cante as cantigas, dance as danças populares. São raízes, são pilares que sustentam uma nação. Ligue o passado ao presente e ao futuro. E esse sentimento puro deste amor à tradição. Abre o meu peito cantando de toda a guela Conta uma história no trancão nessa vaneira No Itaquila, no Paranô, no Rodeio Do Índio Tauro, nesse chupo da fronteira Vinha dançando num jeito meio engraçado Resbalou e caiu planchado, pior com um touro na mangueira Vinha dançando num jeito meio engraçado Resbalou e caiu planchado, pior com um touro na mangueira Metala é bota, parceiro, conhecei a cola Que a bata velha já foi feita pra gastar É madrugada e o dia já vem clareando E o baile velho vai até o sol esquentar Metala é bota, parceiro, conhecei a cola Que a bata velha já foi feita pra gastar É madrugada e o dia já vem clareando E o baile velho vai até o sol esquentar Lá pelas nove da madrugada, né, vai estar ganhando E a madeira que o cara se planchou trancando bem mais ou menos E o xeruel levantou encabulado Bateu com a mão a bombacha pra tirar o pó Envergonharam o vermelho igual um peru Com aquele touro estralaram os mocotó Seguiu dançando com o lombo que era um afoice E o pescoço que parecia um socó Seguiu dançando com o lombo que era um afoice E o pescoço que parecia um socó Metala é bota, parceiro, conhecei a cola Que a bata velha já foi feita pra gastar É madrugada e o dia já vem clareando E o baile velho vai até o sol esquentar Metala é bota, parceiro, conhecei a cola Que a bata velha já foi feita pra gastar É madrugada e o dia já vem clareando E o baile velho vai até o sol esquentar O Gerson Berg cantava de peito aberto Nesse fandoma onde o Tavra se planchou Deloma caro dançava olhando pro chão Foi desse jeito até que o baile terminou E até hoje lhe dança conhecendo a cola Desgualeparam da planchara que levou E até hoje lhe dança conhecendo a cola Desgualeparam da planchara que levou Metala é bota, parceiro, conhecei a cola E não dê bola pro comentário do povo No outro baile tu dança conhecendo a cola Mas só te cuida pra ti não cair de novo Metala é bota, parceiro, conhecei a cola E não dê bola pro comentário do povo No outro baile tu dança conhecendo a cola Mas só te cuida pra ti não cair de novo Nosso abraço pro nosso Rio Grande do Sul Paraná, Santa Catarina É melhor alcançar a imagem desse programa Tia Brasil Todos sejam abençoados pro nosso pai das alturas Bora, matando, velho Bom dia, meu querido povo brasileiro Com o coração velho corcorreando dentro do peito Estamos escancarando as porteiras do nosso programa Tia Brasil Agora numa casa nova TV Transamérica 59.1 UHF Pra Curitiba e toda a região metropolitana Muito obrigado meu amigo Abel Toda a diretoria da TV Transamérica Que abriu as porteiras pra receber O nosso programa E a nossa cultura gaúcha Olha, satisfação imensa E nesse dia de Páscoa Primeiro de abril Parece dia da mentira Mas é a pura verdade Eu sou um homem de muita fé Talvez não seja um homem de igreja Mas de muita fé Porque as coisas que Deus tem feito No meu caminho, na minha dança São coisas que isso acabou Parar pra pensar Ele enlouquece Sabe Começando um programa novo Independente de nós que estivemos aí Há tantos anos aí À frente do programa Lotir Lá com o senhor Ivan Taborda Hoje Que nem fala Criamos asa E estamos fazendo o voo solitário Mas Sempre acompanhado dos grandes amigos E Nessas Nessas coisas de Deus Que não se explica Sem combinar Foi combinado em cima da hora Liguei de noite Pra um homem velho Tá aqui Eu queria uma atração Espetacular Pra Curitiba E toda a região Metropolitana E graças a Deus A coisa Deu certo Porque Deus cria O diabo espalha Por si mesmo Se junto Né E deu certo Baitaca E o grupo Do fundo da grota No programa Tchê Brasil Primeiro programa Seja bem vindo Baitaca Uma salva de palmas Aí pro Baitaca E o grupo Do fundo da grota Meu amigo Toniel Com a tua permissão Eu quero Abraçar Os teus milhares De público Que te assiste Nesse momento Né Esse novo programa No nome Né Porque o apresentador Já é conhecido bastante Já tá meio velho Nosso amigo Toniel Que vem daquela Tronqueira Respeitada Admirada Conhecida Nível de De Brasil Nível de mundo Através da internet Hoje Que é o Ivan Taborda O Ivan Taborda Queira ou não queira Hoje Né Nós devemos isso Pro Ivan E nossos colegas Do Rio Grande do Sul De várias partes Defensor da música gaúcha Passaram pelo Alotier E hoje Dando prosseguimento Em outro programa gaúcho Que é o Tchê Brasil Nosso amigo Toniel Então Com certeza Toniel Que tu Seja iluminado Por Deus Que continue divulgando Nossa cultura gaúcha E levando De peito aberto De todo o coração E a nossa cultura Amém Jesus E eu tenho certeza Com a ajuda dos amigos Que nem você E o grupo do fundo Da grota Não tem como dar errado Que nem se falou Uma fruta Que foi plantada Germinou Lá desde a semente Germinou Cresceu E os galhos Abriu-se Para outros horizontes Mas sem deixar Nunca de lado A nossa tradição Porque quem sabe De onde veio Sabe para onde vai Então Nós temos uma cultura própria Isso vem de pai para filho E a prova está aí Mas Baitaca Nesse programa especial Principalmente Quero que você mande Um abraço Para Curitiba Curitiba que tem sido O celeiro Da música gaúcha Assim como Campo Largo Onde nós estamos Hoje gravando Esse programa especial Aí da abertura Tchê Brasil Eu quero que tu mande Um abraço Assim carinhoso Porque eu sei Que tu está sempre aqui Na região de Curitiba Toda a região metropolitana Fica à vontade O programa é teu Com certeza Então através Aí desse programa Véio Patacoeiro Com os gaúchos Nosso abraço A todo o povo De Curitiba Região Que está nos assistindo Com certeza E vamos apresentar O grupo Vamos sim Então fica à vontade Aqui na Na esquerda Temos aí de Santo Anjo Capital dos sete povos Capital das audições No acordeão Nem matando Pode aplaudir Que ele merece Minha gente Aqui na minha direita Violão e voz De São Chico de Assis Ou seja São Francisco de Assis Lá no garrão da fronteira Nosso amigo Wanderlei Batista E ali na minha direita Também Gaita Ponto Voz Violão Contrabaixo De Santo Anjo Também Jefferson Damiani Seja bem-vindo E aqui é o baixinho Mais barulhento Do mundo Que veio até hoje De Santo Anjo Também é a capital Dos sete povos Nosso amigo Altear na bateria E aqui do meu lado O grande Baitaca Mas tem mais Dois tropas de burros Estão estrangeados? Estão ali Vira a câmera Pela e mostra Aquele destelhado ali Destelhado é pra cá É produtor É vendedor É motorista É tudo um pouco Mil e uma utilidades Claudinho Da cidade de Santiago Olha aí Da grande Santiago E ali também Nosso técnico De som Da capital Da uva Caxias do Sul Gildo Aquilo ali Que ajeita o baile O estraga de vez É ajeita o estraga Mas ele tem só ajeitado Senão ele começa a pegar Latinha seca Outras com o resto de cerveja Outras cheias Começa a vir Aí é bravo Ah tem caprichado E lá na ponta Baitaca O meu amigo De todas as horas O meu amigo João Carinhosamente Chamado João Polaco Preto Qual peço Uma salva de palmas Que atendeu O nosso grito Olha Estamos fazendo Um programa especial Primeiro programa Aí Tchê Brasil Da borda Pode vir pra cá Vem que é comigo A coisa Então Aqui no cantinho Do boião O que tu achou Da boia Muito boa Tu soubesse Como é que era Tu falou Tinha trazido Mais dois Três Amigos Teus Ficaram lá Eu tinha Tinha sido Um ônibus 40A Tinha trazido Tudo Vizinho Sobrou uma boia Vizinho Mas não Não perca Por esperar Que a próxima Olha João Desde já Muito obrigado Nosso bom dia Obrigado por receber O programa Tchê Brasil Aqui na tua querência Eu que agradeço É receber vocês Toniel O nosso amigo Baitaca Que nós sempre admiramos Às vezes eu não tenho Tempo de escutar Mas os vizinhos Eu ligo a rádio Eu leio E o pendrive Nós escutamos a música Tua Que bom Obrigado O povo que está aqui É admirador teu Obrigado Então vocês são bem vindos Aqui nessa casa No cantinho do boião Muito obrigado Pois é O cantinho do boião É cantinho do boião Aqui em Campo Largo Olha esse barulho Que vocês estão ouvindo Aí É uma cascata Coisa mais linda Que tem aqui Que além De tu vir Saborear Comer aquela porção Aquele peixinho especial Uma carne Que nem nós comemos Ali né Você é recebido Por uma família Abençoada Como é bom Onde você chega Uma família Te recebe E a família Que trabalha Unida Para receber Você Que sai Do estresse Da semana inteira Fim de semana Que é um pouco De paz e sossego Nada melhor Do que ser Muito bem recebido No lugar E saborear Uma comida especial Feita com todo carinho Aqui no cantinho Do boião Em Campo Largo Na minha linda E bela E amada Campo Largo Que agora É o mês de maio Baitaca Eu faço 32 anos Aqui em Campo Largo Isso aqui é uma lagoa De leite E um morro de cuscuz Aqui só morre de fome Quem tem preguiça De comer Que foi a terra Que Jesus passou E abençoou A nossa querida Campo Largo Mas já me fizeram Um sinal ali Diz que está Muita prosa E pouca música E a turma Quer escutar o Baitaca Então é contigo Se vira Vamos lá Conheci um tipo Apelidado de Tico Gostava de meter o bico Em baile, festa e carreira Torto, careca, tipo grosso E tabacudo, fedoreno De cabeçudo E tudo levado a casqueira Analfabeto Mal vestido e sem valor Detido a conquistadora Apaixonado por Fandão Tomava um trago E depois que se embriagava Pagava entrada e entrava E já seguia esquiambando Que acalma Tico Por favor, que ajeita Tico Que a mulherada Promete em ter dado fim Tipo tarada Chega a mulher Já se avança Mas pedi pro segurança Agarrar um Tico pra mim Que acalma Tico Por favor, que ajeita Tico Acha uma prenda Que te tape de carinho Tu reconheça Que tem que criar respeito E se continuar desse jeito Tu vai acabar sozinho Ô Tico, ela é desses criados Embombaxa, bebe um pouco E se emborraxa Começa a fazer folia Até nos quartos Tico, vem Tico, vai E naquele entra e sai Incomoda até que a área é o dia Num canto escuro Que o segurança não viu O bagaceira cuspiu Nas pernas de uma senhora Pois só Deus sabe A vergonha Que eu passei em breve Em cima Invoquei E tirei o Tico pra fora Que acalma Tico Por favor, que ajeita Tico Vê se me entende Por incrível que pareça Vi uma mulher Gritar no meio do povo Que se tu entrar de novo Que dão caio na cabeça Que acalma Tico Por favor, que ajeita Tico Achar uma prenda Que te tape de carinho Tu reconheça Que tem que criar respeito E se continuar desse jeito Tu vai acabar sozinho Tico louco Tico louco Não conheceu a carga ali É o cheiro asco dele Lá pelas tantas O Tico se revoltou Embraveceu Levantou Tipo lá cai E o cheiro asco Chamou o porteiro Debeixu De boca torta Escarro grosso na porta Já louco Pra entrar pra dentro Disse o porteiro Índio Deu muita coragem Eu já falei Com a patronagem Aqui tu não volta mais Se revoltaram Fizeram Um tempo quente Cuidava o Tico Na frente E o Tico Entrava por trás Que acalma Tico Por favor Que ajeita Tico Garra capricho E não me volta Mais pra sala Que eu já rezei Pedindo perdão Pra Cristo Porque eu nunca Tinha visto Um tipo Da Tua Igual Que acalma Tico Por favor Que ajeita Tico Acha uma prenda Que te tapa E dê carinho Tu reconheça Que tem Que criar respeito E se continuar Desse jeito Tu vai acabar Sozinho Bom Tô Tá Eu até Concei De cheque Não vai Graveito mesmo Fecha essa cordeira Deixe que morra Sorteiro Se for dentro Vé Paitaca E o grupo Do fundo Da grota No nosso programa Tchê Brasil Agora Vamos agradar O patrão Mas voltamos Daqui Nadinha O Rancho da Cuia É um lugar Que além Dos melhores Ervamates Existentes Aqui no sul Do Brasil Você encontra Aqui no Rancho da Cuia Porque você encontra Também Pilchas Se duvidar Já sai dançando Porque aqui tem CD e DVD Inclusive CD e DVD Dois serranos Do Rancho da Cuia Você encontra Aqui tudo Da tradição gaúcha Kit pra churrasco Melhor loja Do sul do país Em artigos Gauchesco Da nossa tradição gaúcha Centro Automotivo Cambuí Em Campo Largo Locação de veículos Mecânica multimarca Com profissionais Altamente qualificados Você encontra Ali em Campo Largo Tu deixa o auto Lá pra dar aquela Consertada Que tá reinando Que nem sogra Loca o carro dele Anda a semana inteira Deixa o carro lá Sair novinho em folha Então não esqueça Esse nome Centro Automotivo Cambuí Cantinho do Boião Fica aberto Até as 8 9 horas Aí Bolinho de bacalhau Bolinho de camarão Anéis de cebola Saladas especiais E além de tudo isso Carne grelhada E tilápia grelhada Então Cantinho do Boião Em Campo Largo Meu canto É o berro do gado No fundo de uma invernada E é o relincho Da manada Retossando na mangueira Minha garganta missioneira Não se entrega E nem se rende E eu canto Pra quem compreende A nossa lida Campeira Colei o bicho parceiro Grudalha a marca Confere a taca Quando os toros Já capou Escoi a vaca Mais gordo E grudalha a faca Enxaga o couro Que o capataste mandou Busca os terneiros A parte Bota a biqueira E troca o poste Da mangueira Que quebrou Busca os terneiros A parte Bota a biqueira E troca o poste Da mangueira Que quebrou Muda-se a vida Que leva O de um campeiro O dia inteiro Numa lida De mangueira Por isso Eu canto Nosso chuque Pra taqueiro Pra quem compreende A brava ali Da campeira Dia da chuva Vai dar uma soma Vai dar uma soma Vai dar nas cordas Vai rio Galpão Limpam a estrevaria Vê se a carreta Não tá goterendo A torna Espeta o chivo Pra comer de meio dia Se para a chuva De tarde Busca as oveia Marcos Cordeiro Recorre o gado De cria Se para a chuva De tarde Busca as oveia Marcos Cordeiro Recorre o gado De cria O dia Se a vida Que leva Um pião gambeiro O dia inteiro Numa lida De mangueira Por isso Eu canto Vai chuchu que pataqueiro Pra quem compreende A brava ali Da campeira Por isso Eu canto Vai chuchu que pataqueiro Pra quem compreende A brava ali Da campeira Calanita Campeira Um abraço A todos Se espião de instância Que no lombo do cavalo Mostra seu trabalho No dia a dia Campo fora Parceiro velho Clarei o dia Reúno e toda afionada Comprei a invernada E já sai Que que é o feriano Entrando o campo E o maraca imundiciada Enxerga o cavalo E ela já sai disparando Eu o pião velho Cruzou o rosto E manda a corda Apeiei cura E deixou o cavalo Se enxando Pois o pião velho Cruzou o rosto E manda a corda Apeiei cura E deixou o cavalo Se enxando Por isso Essa é a vida Que leva Um pião gambeiro O dia inteiro Numa lida De mangueira Por isso Eu canto Vai chuchuque Pra taqueiro Pra quem comprena E abra a balida Campeira Por isso Eu canto Vai chuchuque Pra taqueiro Pra quem comprena E abra a balida Campeira Vamos arrematando Bequina Baitaca e o grupo Do fundo da grota Do nosso programa Tchê Brasil É tchê Brasil Não estranhe Você que ligou A televisão O tal Passando os canais E encontrou Essa gauchada Como é criada No tempo certo Desmamada Sem tabuleta Você está convidado Todo domingo A partir das 11 horas TV Transamérica Programa Tchê Brasil Hoje dia primeiro Domingo de Pásco Aproveita que a família Está reunida E diz Olha O Tonial Está a bordo Agora está no 59.1 Na TV Transamérica Na hora que No meu caso Por exemplo Que levanto mais tarde Eu pego um alcatra Pra fazer rapidinho A hora que você está Acendendo Aí o fogo Pra assar o teu churrasco Ou aqueles Que não é o Baitaca Levanto cedo A costela Lá no alto 11 horas da manhã Já está pingando Graxa Notição Liga Na TV Transamérica Programa Tchê Brasil É isso o Baitaca Ou não é? Com certeza Tem uma cara Quem levanta madrugada Põe a costela Eu até não te engano Hoje devido às viagens A gente fala a verdade Tando de breve Mundo afora E fui O tempo que eu madrugava De pião Era madrugador mesmo Mas hoje a gente já descansa Um pouco mais no meio da semana Porque no final de semana É bastante sofrido Viajado E divertido também Divertido Com certeza Eu gosto É uma luta Que nem nós estávamos conversando Eu gosto de viajar Eu gosto de estar na estrada Eu adoro viajar Conheci pessoas novas Que nem o João Que você já conhecia E retornou Agora na estância dele Aqui em Campo Largo Gosto de viajar Quando branquear o justiço do cabelo A gente serve um bastão O subo no meu caco velho Vamos mandar fora Mas falando em caco velho Só que isso aqui é caco novo Você que é fã do Baitaca Ele está com lançamento Isso aqui já está no mercado Me conta a história Não, ele está Os produtos com a marca Baitaca Creio que em 45 dias A gente já vai ter o chapéu Baitaca Aba 15 e Aba 18 Creio que o Aba 15 Vai vender um pouquinho mais Porque o 18 O índio tem que ser bem maior, né? Vai dar isso aqui E aqui vai vir a Vinge Com a marca Baitaca E dentro dele aqui A marca Baitaca Tá, pessoal? E a qualidade, hein? Do chapéu Bárbaro Está vendo aí? Isso aqui Fora dobrada Para que jeito aí Tá bom? Esse é bem autêntico Chapéu marca Baitaca Em breve Então nós teremos aí Pronta a entrega Tá bom? Quiser adquirir Só ligar para o 559981-5344 Qualquer dúvida Fala com a Tonelo aqui Que nós se achemos É, no nosso telefone Que você já sabe É, 41, né? O nosso DDD aqui da capital De toda a região metropolitana 99941-3007 99941-3007 E também o lançamento A faca Baitaca Olha só Esta aqui veio de presente Lá de São Luís Gonzaga, né? Do Rincão dos Pintos É a fábrica Ijuí Mas esse é do meu amigo Baitaca Que vai ficar lembrança aqui Para o programa Essa é feita na Bigorna Feita na Bigorna, né? A Bigorna, para quem não sabe Feita do Ferreira, na Marreta Isso aí, olha Essa é templada a fogo Essa é forjada a fogo Seu Hermes, em breve Nós vamos falar contigo Lá para ti ter no Rancho da Cui Vender a faca Baitaca, tá bom? Esse, seu Hermes É índio velho Que não se cozinha Na primeira fervura Nosso amigo De todas as horas aí Então está aqui, ó E personalizada Com a cruz missioneira E o nome Baitaca Aí para você ter uma lembrança Você que é fã Desse grande artista Da nossa música gaúcha Pois é, Baitaca Nós já deixamos aí o número Para contato Quem quiser adquirir A faca Baitaca O chapéu Da marca Baitaca E agora nós queremos A marca da música do Baitaca Fica à vontade Não é minha Mas é um shot que eu regravei Do nosso amigo Juarez Moro Dos irmãos Moro De Júlio Cassires Foi gravada 48 anos 46 anos Por essa composição Que é para ver no futuro Quando as minhas mãos Já não tiverem Já não tiverem O mesmo tato E para golpear um pouco Já esteja faltando Força no braço Quando eu levantar O mundo tem o mundo Tão cheio de ânsia Levarei trompada De saudades Do meu tempo De infância Quando a minha espora Não tinir mais Num tranco estradeiro E o canto do galo Silenciaram longe Em frias madrugadas Quando o meu chapéu E o guico da bota Não juntar geada O cavalo bom Estará ficando Muito mais ligeiro E quando a minha daga No fim do fandango Não deram Um tinido E o meu grito Forte De era Boiada Meio enroquecido Ao redor do fogo Lembrarei De tanto Recuerdos Perdidos Serei mais Um laço Velho Arrebentado Num canto Esquecido E digo O patrão velho As altruz Leve muitos anos Pra arrebentar Né? Não Não Com pressa Né? Não Trava o atletor Quando meus cabelos Branquearam O meu rosto Já estará Errugado Vou sentir Receio Do chifre Do touro Que é um tiro E não dobra O peso Dos anos Curvará Meu corpo Fraco Sem manobra Longe Do entreveiro Do grito Dos pialos E do berro Do gado E quando Minha voz Calar-se Pra sempre Ao entardecer Só Deus Saberá Qual o meu Destino Quando o sol Nascer O campo As coxilhas Banhados Estrada Não vão mais Me ver Não quero morrer Mas a morte É certa Quando envelhecer Vamos arrematando Até foguete Estão sortando Em homenagem Para o fato Para o futuro Vai Vai Taca Aí o grupo Do fundo Da grota Tu viu os foguetes Coisa mais linda Do mundo Isso aí é alegria Não vamos gravar De novo Deixa assim Isso foi uma homenagem Para nós Fizeram Ninguém Ninguém Sorta o foguete Para defunto Mas imagina Só por alegria Com certeza E hoje é um dia De muita alegria Pois Jesus Cristo Ressuscitado Está aí Para proteger Você e tua família Então nós do programa Tchê Brasil Tivemos este privilégio De começar Bem no domingo de Páscoa Então para você Que está reunido Com a tua família Que Deus te abençoe E te proteja Para sempre Vamos ter um pequeno intervalo Mas nós vamos voltar Porque nós somos teimosos Né baitaca Toda a linha Honda Vendedores Treinados Pela fábrica Vão te atender Da melhor maneira possível Também tem um setor De seminóvios Do grupo Servo Com mais de 600 carros Em estoque Oficina completa Com lataria Pintura e mecânica Fica ali na avenida Das torres 2531 O telefone 3380 800 Erva mate Tertulha Sinônimo de excelência E tradição Em todos os processos Cuidado com a qualidade E a sustentabilidade São essenciais Para a garantia De um bom chimarrão Então Tu sabe Erva mate Tertulha Também churrascaria Apolo 31 anos Servindo a melhor Carne de Curitiba Deliciosa Sobremesa Bufê variado Bufê de massas Atendimento que você precisa Na hora de saborear Um bom churrasco No estilo gaúcho Você encontra Na churrascaria Apolo Música 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 Boa noite minha gente Estamos de volta Fazer umas quantas vezes Estreando o nosso programa Tchê Brasil Feito com amor e carinho Para você Que gosta Da boa Música gaúcha Das coisas da nossa terra Das coisas da nossa gente E eu faceiro mais ainda De receber esse Tauro Aqui O Baitaca Que já é um presente E me trouxe um presente A faca Baitaca Você não adianta Por o O zóio gordo Aí né Que essa já tem dono Se tu quiser Adquirir uma faca A lembrança Do Baitaca Liga nesse número Aí ó Como é que é o número Baitaca É 55-999-81-53-44 Ou aqui direto O cotonial está abordando 41-999-41-3007 Que nós mandamos Para qualquer canto do Brasil Faca Baitaca E o chapelão daquele De fazer sombra Até para os companheiros Está aí ó Só está assim A vincha marca Que eu acabei de falar antes Mas vai vir aqui ó A vincha Baitaca Vai todo personalizado Coisa mais linda Mas eu também estou recebendo Nesse primeiro programa Um grande amigo Um grande batalhador Pela cultura gaúcha Aqui em Campo Largo Solito Não mais A cara e a coragem Mas não frouxa o garrão Nem um tento Meu amigo Marquinho Do grupo Sinuelo Da cultura Da cultura Uma salva de palmas Para esse taura Esse índio velho Tem um grupo de dança Ele Não fale para mim Do Sinuelo da cultura O trabalho que você faz Às vezes Ou quase sempre Sem apoio nenhum Né meu amigo É verdade Quase sempre Sem apoio Quase sempre Peito e coragem Como eu falo Nós temos um grupo Infanto-juvenil Adulto 90% da invernada Da infanto-juvenil Aqui em Campo Largo Grupo de artes nativas Sinuelo da cultura E a gente ensaia ali No centro da juventude Consegui essa semana O espaço ali Para poder ensaiar A invernada E estamos treinando Começamos de volta Os ensaios Para poder animar As festas Enfim As nossas Nossas andanças Em Campo Largo Mas me diga uma coisa Tem uns versos bonitos Porque hoje ele veio Só com o pessoal da chula Aqui no nosso programa Nosso tempo é curto Mas futuramente Nós vamos estar reunidos Todo domingo mesmo Né, Tia? Verdade 11 horas da manhã Programa Tia Brasil O Marquinho vai estar conosco Aí sempre que der Porque ele também tem A agenda dele Sempre que der certo Mas explique Para Curitiba E toda a região metropolitana E todo o Brasil Através da internet O que é chula Então, é um verso É um verso que diz Mais ou menos assim Velha chula individual Vinda de remotas eras Na solidão das taperas Marcaste a pampa imortal No repicar das chilenas E olhar de lindas prendas Saudando um sapateador Abre um peito cantor E ronca uma coriona no baixo A chula Ah, meus amigos A chula é dança de índio macho Em desafio, por amor Uma salva de palmas Para o Marquinho E parabéns, Marquinho Para esse trabalho que você faz Me diga uma coisa Eu quero Estou aí andando pela rua à toa E quero entrar Num grupo de dança Como é que eu faço? Qual é o contato? Então Tem o meu telefone Que é 996705867 Né? O ápice, né? Tem o poder Entrar em contato contigo também Que é o 999413007 Exato E estamos aí O grupo Sinuelo Está de porteira aberta Para quem quiser Enfim Quiser gostar da tradição Estamos lá Estamos no centro da juventude Ensaiamos todos os sábados A partir da uma e meia da tarde Ali a gente se reúne A estrutura é boa, né? A gente tem uma sala lá bem boa E tal, como fala E estamos lá De porteira aberta Para quem quiser Então vamos trazer O grupo Sinuelo da cultura Como é o nome da indiada Que vai dançar A chula para nós? Vai dançar O quero, quero E o Jefferson O buiu O famoso buiu Jonathan Nós apelidamos todo mundo Lá na Invernada O Jonathan É o quero, quero O Jefferson É o buiu E eu, né? Professor Marquinhos Então a dança Da chula O nosso programa Tchê Brasil Cortamos na esporte Vem a ser o mestre E chula E seu julia Tô lhe deu uma paradinha Para o local Vem a ser o mestre E chula E que julia Vem me deu uma paradinha Para mim também Vem a ser o mestre E que julia Vem a ser o mestre E que julia Vem a ser o mestre Vem a ser o mestre E que julia Boa, nós estamos aí Quero agradecer ao Marquinhos A participação No nosso programa E para homenagear você Marquinhos E todo o grupo Sinuelo da cultura Eu trago o Baitaca E o grupo do fundo da grota Cordeonas, véia Aplausos Quando te escuto Se abrindo, me despertando A memória Se terminar o suandango Teu nome fica na história Muito suandango A mim mesmo, nessa parte É redomona Não vem me dizer que é taura Quem não gostar de Cordeonas Já tá com teclado o gasto As fracas desafinadas As alças já arrebentaram Não tem corta desbotada E no xixu de campanha Assistiu muito em tremeiro E hoje com pole furado Só pro rosto do gaiteiro Muitos suandango a mim mesmo Nessa parte é redomona Não me diga Que é gaúcho Quem não gostar de Cordeonas Seria do Fandango Gaúcho Se eu acordei na velha Um caniburre velho De peito aberto Só subiu e pandeiro Acompanhou em mim maior Trovadores de talento Fez costado apajadores Em rancho de acampamento Muitos concursos de chula Acompanhou num floreio Um baile de CTG Em barracas de rodeio Muitos suandango a mim mesmo Nessa parte é redomona Não vem me dizer que é taura Quem não gostar de Cordeonas Corjão na velha de ti O mundo inteiro se orgulha Quantas noites sem dormir Te vemos em várias tertúlia Em festanças de casório Muitas louças se abriu E até mesmo em velório De colegas que partiu Muitos suandango a mim mesmo Nessa parte é redomona Não vem me dizer que é taura Quem não gostar de Cordeonas Muitos suandango a mim mesmo Nessa parte é redomona Não me diga Que é gaúcho Quem não gostar de Cordeonas Hoje é na ré e vamos fechando Um pequeno intervalo que não vamos se esconder do sol E voltamos daqui nadinha Rancho da Cuia é um lugar que além dos melhores erva-mates existentes aqui no sul do Brasil Você encontra aqui no Rancho da Cuia Nossa tradição gaúcha Centro Automotivo Cambuí em Campo Largo Locação de veículos Mecânica multimarca com profissionais altamente qualificados Você encontra ali em Campo Largo Tu deixa o alto lá pra dar aquela consertada Que tá reinando Que nem sogra Loca o carro dele Anda a semana inteira Deixa o carro lá sair novinho em folha Então não esqueça esse nome Centro Automotivo Cambuí O cantinho do boião fica aberto até as 8, 9 horas aí Bolinho de bacalhau, bolinho de camarão, anéis de cebola, saladas especiais E além de tudo isso carne grelhada e tilápia grelhada Então cantinho do boião em Campo Largo Deixa o que eu vou oferecer aí Essa gaúchalha aqui Gosto de uma castração a piala Levantando poeira o sinuelo berra Batendo sincero sobre o pastoreio Refugão vestiço e vem gotando o laço Se enxamei o Picasso atirando o freio Sevei o meu mato e bem de madrugada Comecei a lidar no clarear do dia No fundão de campo a gritar com a boiada Pra mim pra mangueira numa manhã fria Turu no Brasil no arisco e ligeiro Atirou os puxeiros no meu cusco amigo Garroteando a tropa no berrando cois Arrojado e valente a camperear comigo Quem tem fé no braço é armado abaixo Cheira, trempa um baguascaço sobre o tirador Já cai a carcar no centro da mangueira Conto pra flecheira do pião castrador Eu caí na tarde, peguei a cordeura E fiz a chorona e cois no espaço Depois estilhei uma água alazona Eu fui pra mangueira dar um tiro de laço Levantei o braço e mandei o trançado Que a lei de um zebu que já tombou berrando Em pouco segundo levantou o castrado Rebatendo o chifre saiu o tropicano A caixa salagou no porrelos à memória Vai ficar na história o que eu fiz aqui Me disse o patrão faça pra mim agora O verso pra estância Itacurubi Se der mão em mão a canha vai e vem Os bagunacinhos já só bateu o tição Castração, apiala, outra igual não tem Esse é o ritual aqui do meu brincão O ritual desse não tem que mudar Só tem que conservar o chão Ao chegar a tarde peguei a cordeura E fiz a chorona e cois no espaço Depois estilhei uma água alazona Eu fui pra mangueira dar um tiro de laço Levantei o braço e mandei o trançado Que a lei de um zebu que já tombou berrando Em poucos segundos levantou o castrado Rebatendo o chifre saiu o tropicano A caixa salagou no porrelos à memória Vai ficar na história o que eu fiz aqui Me disse o patrão faça pra mim agora O verso pra estância Itacurubi Se der mão em mão a canha vai e vem Os bagunacinhos já só bateu o tição Castração, apiala, outra igual não tem Esse é o ritual aqui do meu rincão Baitaca e o grupo do fundo da grota No nosso programa Tchê Brasil Você que chegou agora está convidado Domingo que vem a partir das 11 da manhã É, Tchê, na hora do churrasco A hora que a família está reunida Liga na TV Transamérica Canal 59.1 Pra toda Curitiba, região metropolitana E pra todo o Brasil via internet Em tempo real, como falam né Você que às vezes está viajando Entra lá no tablet, no celular Clica, TV Transamérica Vai estar lá Tchê Brasil Em tempo real você assiste em qualquer canto Desse Brasil do meu Deus Mas eu estou lá na ponta com aquele sujeito barbudo Esse é o Júnior Esse é o homem que comanda aqui o cantinho do Boião Não é isso Júnior? Positivo Trabalhamos sem família no caso né Então eu sou, pra quem não me conhece Sou o Júnior Filho do João Polaco Preto O João é esse é taura aqui ó Nós trabalhamos aqui no cantinho do Boião Pra quem não conhece Fica localizado aqui em Campo Largo Na Via Veneza Vou passar até o contato pra vocês É 3032 1712 A casa sempre estará aberta A todos vocês que não conhecem Será bem recebido Nós trabalhamos de terça a quinta A partir das 18 horas Sexta, sábado e domingo A partir das 11 da manhã Até a noite, até meia noite Até o momento que tiver crente E todos os feriados estarão abertos Para você vir prestigiar E comer um peixinho delicioso Bom minha gente Estamos chegando no arremate Do nosso programa E eu não podia deixar de agradecer Os meus amigos que estão aqui presentes Prestigiando esse primeiro programa Tchê Brasil No comando do Tonial Taborda O qual eu peço uma salva de palma E essa palma vai pra você Que está nos assistindo Que abriu aí a porta da sua casa Da sua residência Pra receber o nosso programa Uma salva de palmas Eu tenho certeza Que esse pessoal aqui dá sorte Grandes amigos Meu amigo Vilmar O parente O Leonardo Cavalinho Quem mais que está aí São tantos que se eu for falar todos Vou cometer injustiça Está lá Boizão famoso Boizão O Leonardo aqui O Tocha Companheiro A esposa do Boizão ali Como é que é o nome mesmo? Val A Val Como é que fui esquecer? Mas é a idade Acabou com o passado dos 28 anos Começa a esquecer as coisas Então quero agradecer de coração A presença de vocês E tenho certeza que isso vai me dar muita sorte E já me deu a força que eu precisava Para comandar esse programa O primeiro de muitos Por muitos e muitos anos E o meu presente Para vocês Além do meu muito obrigado É a música Que vai ficar na história Ou já ficou No relicário das canções gaúchas Você que não acredita No que eu estou falando Marque aí a data de hoje Daqui 50 anos Tu vai estar escutando a música Que consagrou Esse churuveio Para todo o Brasil Fica à vontade Meu amigo Baitaca Mateando Ao pé do braseiro Conto causos de amedota E o fogo O velho campeiro Me aquenta O bico da bota E para cantar O Brasil inteiro Saí do fundo Da grota Fui criado da campanha Em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arrependado Dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão Com os cabelo E fumaçado Quando rompo a estelada A quente da chaleira Já quase no calha é o dia Meu bico de arreio Relincha na estrevaria Quanto uma saracura Vai cantando em puleirada Eu escuto o grito do soco E lá no piquento Relincha o ponto do ordilho A boca da noite Me aparece um zorrilho Vem mijar perto de casa Pra gente cagar com a cachorrada Numa cama de pelego Me acordo de madrugada Eu escuto uma mão pelada Aquando no banhadão Eu me criei choque bagual Honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com pouca graxa e sem sal Quando rompo a estelada A quente da chaleira Já quase no calha é o dia Meu bico de arreio Relincha na estrevaria Quanto uma saracura Vai cantando em puleirada Eu escuto o grito do soco E lá no piquento Relincha o ponto do ordilho Na boca da noite Me aparece um zorrilho Vem mijar perto de casa Pra gente cagar com a água peca Savaneira Vamos oferecer decoração A todos os incentivadores Da nossa música gaúcha Lai no pique A primeira Música A primeira Música A primeira Música A77 Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gerson que está lá na ponta Um abraço Gerson E dizer que chegamos no arremate Para mim é uma satisfação muito grande De poder adentrar o seu lar Levar um pouco daquilo que eu aprendi Que veio de berço E dar continuidade a esse trabalho E por você nos receber tão bem E apoiar E nos dar a força Para continuar nessa luta Pela nossa tradição Programa Tchê Brasil Esse veio para ficar Porque é a voz da tradição E graças a você Feito com amor e carinho Para você Meu querido telespectador Que é a razão em ser De existir desse programa E eu encerro dizendo Uma feliz Páscoa Hoje um dia muito especial Abraça aí você Que está meio obrigado Né Baitaco Aproveita Esse domingo de Páscoa Você reconcilia Com a sua família Que é o maior bem Que você tem na terra Então Buenas E até por lá Sei quem quer da lá E o tempo nos leva Deus morou na erva E a água esfria Então bata as braças Vê acendo o fogo Faça um bate novo No meu dia a dia No meu dia a dia